Estava-nos a contar lá embaixo que esta gruta representa uma identidade para o povo aqui de Ribau. Sim, é verdade. Como eu estava a dizer, que quando os colônios chegaram, mandaram aqui ver algumas pessoas entraram cá para ver o que existia. Pessoas entraram aqui, ficou tudo escuro, mesmo de dia que precisa delanteira. Então, quando regressaram, informaram aos que tinham mandado, os colônios diziam que lá tudo está escuro, mas na língua é uma cor. Iwe o Ribau. Iwe o Ribau. Quer dizer, voltaram e diziam que lá tudo está escuro. Está escuro. E como o português não entendia o que se estava a dizer, então ele traduziu que era Ribau. E daí surge o nome Ribau. Só que o colônio pôs lá, portanto, os sons baseados. Nós, na nossa língua em Mauco, não temos sons baseados. O Ribau, com pé, não com B. Mas o colônio pôs lá o B. Ah, Ribau. Assim surgiu o Ribau. Mas também aqui tem um significado espiritual para a população local. Mamã, vem para cá. Senta aqui. Para que é usada esta gruta? Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Se querem algo, vem aqui fazer promessas e querendo algo. Se não faz filho, chega nesse lugar, pede ou faz promessas. O dia que eu tiver filho, vou fazer x. Se quiser vc, vem aqui, faz promessa. Então é um lugar sagrado, espiritualmente sagrado para a população local. Ok. E mesmo questões de doença, também alguém pode vir aqui. Então muita gente costuma vir para cá. O que tem esse cheiro forte de raiz aqui dentro? O bicho não sai daqui. Vou desistir, o bicho não sai daqui. Por que tem esse cheiro? Porque ficam animais aqui. Marmotas ficam aqui. Morcegos ficam aqui. E outros animais têm estado aqui. Como lugar seguro. Assim provavelmente viram barulho e saíram. Hão de voltar? Hão de voltar. Vivem aqui? Viverm aqui. Então aqui são fezes desses animais. Ok. Ah, ok. Aqui a pessoa não pode vir de qualquer maneira, rainha? Pode, para mim. Vamos, não pode me levar de qualquer maneira. É, doutor. Não vou viver de qualquer maneira. Mas aqui não. Não vou viver de qualquer maneira. 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 Aqui não se entra de qualquer maneira E para entrar aqui é preciso pedir permissão Então assim que nós fomos autorizados Estamos abençoados Já estamos abençoados E para tal, não podem sair sem deixar algo Para quando ficar, fazer alguma cerimônia Informar que há pessoas que vieram São as histórias do nosso país Nós estamos a contar a identidade Do nosso povo Quase uma hora a subir aqui na gruta É uma gruta totalmente fechada Totalmente fechada Vocês viram aí o nosso operador de câmera subir? Agora vamos fazer a festa O Moçambiquim concerto Milhares de pessoas estão à nossa espera É assim que nós fazemos Contamos a história A nossa identidade E celebramos com o nosso povo Aquilo que é nosso Obrigado 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 Muito obrigado Vamos embora Agora para descer É uma ravina Incrível Incrível Fazer a festa com o povo Milhares de pessoas estão à nossa espera No campo de futebol Vamos lá É Depois daquela aventura E mistérios contados com os conhecedores Na montanha Ribaué O nosso dia ainda continua Mas agora com um povão Na grande festa do Moçambique em concerto Muita energia Foi a marca da entrada do Filho do Povo Ao grande palco Sinta a emoção Sinta a emoção O nosso dia já está Jovem Vamos lá E aí Amantes